Música Olá pessoal da Quest TV do Youtube, tudo certo? Aqui quem está falando é o Matheus Cassiano E nesse vídeo estou trazendo para vocês a parte de número 15 do gameplay de Crash Twins Ant para o Youtube A parte 15 da primeira temporada do quadro MCF Deutonados Cujo novo jogo se chama Crash Twins Ant para a Quest TV, beleza minha gente? Esse jogo vai ser usado para o PlayStation 2, para o Xbox e para o Java E nesse vídeo vamos fazer o restinho da Academia of Evil, beleza minha gente? O que que mudou na Academia of Evil? Mudou que agora a gente está indo nessa plataforma aqui Essa plataforma aqui que foi acionada, que sobe e desce Conseguimos chegar no chão E agora o que nós vamos fazer? Cuidado, não pegue aquele seio automático O que que você vai fazer? Você vai pegar essa bola de futebol aqui Você vai conduzir a bola Conduzir, conduzir e dar um carrinho até as nitros Aí automaticamente essas plataformas de cima já foram ativadas Agora só esperar esse aqui descer, subir aqui Girar um pouquinho a câmera Perfilar um pouquinho a câmera Eita que legal, errei, o cachorro vai me atacar, quer ver? Ainda bem que não Agora acerto Aí acertei, tranquilo Só subir aqui Sobe aqui E aqui Prontinho pessoal Agora a fase da Academia of Evil está totalmente completa Pegamos todas as seis gemas E esse vídeo de sobe vai ser bem rapidinho Vai ser só a parte do diálogo mesmo E nada de tão útil assim Você deve estar reparando que eu estou usando um fone diferente É porque eu tive que fazer uma troca no fone, beleza, minha gente? Agora nós vamos voltar para a SBRGLAB, beleza, minha gente? Agora vamos ver o diálogo que temos para o diálogo, tá bom? Espera Eu acho que eu lembro agora O jeito que aconteceu Aconte Victor, Moritz Back in your cage You naughty boys Eu fui 8 anos E o mais popular student do a Academia Ah, yes Como eles me amam Foi meu primeiro experimento com o Evolvo Ray Phase 1 em meu plan de criar um armão de super animais The test subjects My two pet parrots Victor and Moritz The only creatures I didn't load or eat The experiment was proceeding as planned When suddenly My parents were gone Lost amongst the infinite dimensions I was heartbroken How I miss those twins And how I long to see them again But be careful what you wish for, young man Back off, grandpa Or your wish Will come true Agora está explicado porque é que o Victor e Moritz se tornaram tão vingativos, né? Foi por conta de um experimento que o Cortex fez E aí então em seguida ele meio que mandou os pássaros lá pra caixa prega E aí então eles se tornaram o mestre das infinitas dimensões E agora eles querem se vingar do Neo-Cortex Razorvelmente foi isso que eu entendi, beleza, meu gente? Agora vamos voltar ao Psychotron E quem está lá nos esperando provavelmente é o Cortex ou a Nina Mais ou menos ali, beleza, meu gente? Exatamente, a Nina ali e o Cortex ali também Vem agora, enquanto exploramos a nova dimensão! It should have been two new dimensions, but we ran out of time Your fur is so soft And warm Evil crash! No! Venha logo! Fascinante, né pessoal? O que acabou de acontecer agora em a pouco Com os cristais que a gente obteve na Academia Orquívio A gente conseguiu dar acesso a uma nova dimensão A gente conseguiu adentrar a uma nova dimensão, beleza, minha gente? E aí então, entramos em uma nova área que o jogo chama Twin Suns Island Que é a quarta área deste jogo, beleza, minha gente? A primeira área foi a Twin Suns Island A segunda foi a Iceberg Lab A terceira foi a Academia Orquívio E a última área que é a Twin Suns Island, beleza, minha gente? Vocês veem aqui que o cenário é bem diferente Mas bem parecido com a Iceberg Lab O cenário é bem parecido Só que o que muda é que aquela caverna de gelo, aquela caixa de gelo se tornou em um vulcão Se transformou em um vulcão, aliás Tem alguns resíduos ali ligeiro Não ficou tão bem feito assim Mas eu acho que deve ser problema do regulador mesmo E tem algumas fases Uma fase específica que ia ser colocada no jogo Porém Eu acredito que eles deram até por problemas pessoais mesmo, beleza, minha gente? Que foi a Lava Caves Na qual a gente tinha acesso à plataforma Aí ao invés da Lava Caves Eles foram direto para Rock Slide Rumble, beleza, minha gente? Talvez porque a Lava Caves seja uma fase só para os mestres desse jogo E como vocês sabem Eu não sou tão bom assim jogando, beleza, minha gente? Então certamente vocês iriam me ver sofrendo na Lava Caves Ainda bem que eles deram essa iron, beleza, minha gente? Mas é isso, pessoal Agora a plataforma vai voltar para o seu cantinho de centro Ainda estamos em Twin Suns Island E ao explodirmos essa TNT Chegamos nessa área aqui, pessoal Só que essa área aqui Onde o Evil Crash e o Cortex estão esperando Vai ficar para o próximo vídeo, beleza, minha gente? Porque nós estamos em Rock Slide Rumble Então, pessoal, foi um vídeo rápido Vou me despedindo por aqui Se vocês gostaram, clique no gostei Se você não gostou, clique em não gostei Para de mais conteúdos, eu peço sua inscrição E que ative o sininho no YouTube Se você gostou, clique no gostei Na Costa TV E se você quiser se inscrever Quer dizer, se você quiser ficar notificado Basta só se inscrever, beleza, minha gente? É isso aí, pessoal, valeu Que Jesus abençoa vocês E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau